Música Alô, boa tarde, boa tarde meu Rio Grande do Norte, boa tarde para você em todo o Brasil pela Parabólica Digital, para você em toda a nossa região seridóide do estado. Estamos chegando com o nosso programa Conexão RN, hoje visitando alguns reservatórios que enfrentam a falta de chuva, falta d'água na região seridóide do estado. Nós estamos aqui nesse momento sobre a parede da barragem Passagem das Traíras, como é conhecida essa barragem que fica entre os municípios de Jardim do Seridó e o município de Caicó. Vamos conversar com moradores, com pessoas que moram aqui na barragem das Traíras, para saber delas a situação complicada em que essa barragem enfrenta. E ainda no nosso programa de hoje, você vai conferir o lançamento do nosso programa no rádio. É o Conexão no rádio, Conexão aqui na TV, o nosso Conexão RN, o nosso programa que estamos apresentando. Nós estreamos agora o programa também no FM, Conexão 106. São dois programas, um na TV e agora no rádio comigo, na FM 106, em Caicó. Foi no último sábado, sábado passado. E você vai conferir também o nosso programa Conexão RN, que começa agora com imagens de Joel Wilson Souza. A edição é de Cainan Cardoso, a apresentação de Cardoso Silva. Está no ar, o Conexão RN. Está no ar, o nosso programa Conexão RN, nessa ventania. Venta bastante aqui na barragem Passagem das Traíras, onde estamos agora. Não sei se a imagem está balançando um pouquinho aí, porque venta bastante aqui onde estamos, nesse local aqui, sobre a parede da barragem Passagem das Traíras. Daqui a pouco no nosso programa, você vai conferir entrevistas e vamos mostrar algumas imagens. Vamos conferir agora algumas imagens da barragem Passagem das Traíras. Confira aí, portanto, algumas imagens mostrando a barragem Passagem das Traíras, aqui dentro do nosso programa Conexão RN, essa barragem que enfrenta o problema da falta d'água, o seu nível cada vez mais baixo. E é uma situação bem difícil, não só dessa barragem, mas em outros reservatórios da região, como o Assunitãs em Caicó, como o Gargalheiras no município de Acari e outros em nossa região. O programa Conexão RN Estadual, começando o programa, trazendo o que foi aí o lançamento do nosso programa Conexão agora no rádio. Dois programas, Conexão RN na TV e também o programa Conexão agora também no rádio, na FM 106 em Caicó. Um programa bem diferente, com participação do ouvinte, com informação, com músicas. Confira o que foi. E o grande convidado do nosso programa foi o grande forrozeiro, o grande amigo Rodolfo Lopes, que esteve conosco. Nosso programa Conexão 106 foi na FM 106 em Caicó no último sábado. Confira na tela do Conexão. Conexão 106 FM, apresenta agora, Conexão 106. Conexão 106. Informação, música, sua participação ao vivo, prêmios e a alegria do comunicador Cardoso Silva. Conexão 106. Conexão 106. Alô, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos. Alô, minhas amigas. Alô, você, dona de casa. Alô, você que está aí se preparando para ir para a Feira Livre. Está se preparando aí, já aí preparando o café para sair, meu amigo, minha amiga. Bom dia, bom dia para você. A partir de agora estamos juntinhos, juntinhos, com muita alegria, com muita descontração. Meu abraço para você, viu. Hoje é sábado, dia 10, dia que antecede o dia dos papais. Alô, papai. Alô, você, bom dia, viu. A partir de agora, gente, olha, estou muito feliz, viu. Muito feliz mesmo. A partir de agora eu, Cardoso Silva, te faço companhia nessa manhã maravilhosa. Até às 9 da manhã com o programa Conexão 106. Especialmente agradecer a Deus aí por estar aqui de volta a essa programação maravilhosa da 106 FM, que existem aí ótimos comunicadores que fazem da programação da 106 aí um show de rádio, viu. E a gente não podia, claro, aí ficar de fora desse show de rádio, fazer parte do show, fazer parte da festa que é a programação da 106. A partir de hoje, a partir de agora, o primeiro programa, todos os sábados, às 6, às 9 da manhã, estaremos juntinhos com música, com informação, com descontração, com alegria, com prêmios para você nessa manhã feliz, nessa manhã alegre de sabadão, viu. Bom dia para você em toda a nossa querida cidade de Caicó, acompanhando aí o nosso programa. Obrigado pelo carinho da sintonia. Cardoso Silva, é mais alegria no seu rádio, o seu comunicador. Fique tudo o que eu pude, pra focar seu coração. Deus, por favor, deixa o fim, me entregar nessa solidão. Com você não deu mais certo, os nomes que eu sonhei. Você cruziu o meu coração, sempre de mim apaixonei. Chora coração, chora, despeguei. Tudo o que senti, agora eu já contei mais jeito. Chora coração, chora, despeguei. Chora coração, chora, despeguei. Tudo o que senti, agora eu já contei mais jeito. Chora coração, chora, despeguei. Não, 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 não. Chora coração, chora, despeguei. Önão, não, não, não. Não, 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 né. Shabarã, já contei mais jeito. Muito bem então, está aí para você Rodolfo Lopes ao vivo aqui dentro do nosso programa. Música 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 Aqui só bebe quem tiver coragem mesmo, quem não tiver o ar aí. A água da barragem extraída está praticamente chegando ao final. Tá, amigo. Amigo, você abre a torneira de manhã, só sai aquela catinha de fezes da água. Você toma banho, olha meu corpo como é que tá. Isso é da água. Esse fermentozinho é da água? Olha, mostra aqui. Eu tô com alergia à água da barragem extraída. Provoca até alergia, ferimentos. O corpo da gente fedendo a roupa, fica fedendo a ferida. Que você lava a roupa. A roupa branca nem se adianta lavar aqui, porque a roupa branca que você lava fica verde. Precisa comprar tinta, não? Já muda de cor. Já muda de cor a roupa, é verdade, é isso mesmo. Fica já, quando não fica verde, fica assim amarelada a roupa. E entra governo, sai governo e nunca se tem uma solução pra falta d'água no sertão do Nordeste, principalmente aqui do Rio Grande do Norte. Sim, amigo. E sobre a água? Vamos lá. Então, sobre a água a situação tá muito complicada. Muito, muito, muito. Mesmo hoje veio um rapaz de Caicó fazer um cadrasto, né? Das pessoas. Das pessoas. Fez o meu. Pra todos os meses ele deixou uma pipa d'água pra gente, né? E é pouco ainda. É pouco, é muito difícil. Tá muito difícil. Amigo, se você chegar ali, dentro ali, arredor da barragem das traíras, amigo, você vomita. Como é que vai ser quando secar tudo aqui, dona Biá, né? Olha pra cá, como é que vai ser? Como é que vai ser? Animais pra você, pra tomar banho? Como é que vai ser a situação? Pra beber água, como é que vai ficar? Amigo, a situação ainda não tá feia. A situação ainda não tá muito feia, pra ainda ter um pouquinho. Mesmo do jeito que tá a água, sem tratamento, sem nada, pelo menos nós ainda temos muita riqueza, que ainda tem esse pouco, né? E a hora que secar, aí o negócio fica preto. A gente vai passar fome, não vai ter água, pra nada. O jeito vai se abandonar aqui, a barragem das traíras. Vai ser o jeito de todo mundo largar suas casas e procurar um recurso na cidade, porque aqui não tem jeito. Vamos agora mostrar. Obrigado, dona Biá. Vamos mostrar agora a barragem das traíras. Vamos pra lá agora. O nosso programa vai mostrar agora como é que tá a situação da barragem passagem das traíras. Um dos reservatórios da região do Ceridó, que enfrenta o colapso d'água. Vamos lá. Tá aí, portanto, conversamos com essa senhora. Em instantes já estaremos mostrando a segunda parte dessa entrevista, já lá na barragem passagem das traíras. Já mostrando realmente uma entrevista com outro morador que mora há muitos anos, a barragem, o seu servo Alves, como é conhecido. E você vai acompanhar esse bate-papo com ele, já sobre a parede da barragem, conversando, falando a situação crítica em que enfrentamos. Complicado. Estamos aqui num sol muito escaldante nesse momento. Já estamos aí nesse horário aqui, quase quatro da tarde. Esse sol tá muito forte, que as imagens já podem verificar que a gente já tá um pouco aqui, já mostrando a situação do sertão. Venta bastante. Esse vento forte que estamos aqui sentindo aqui, ele colabora para a evaporação também das águas dos nossos reservatórios. Não chove, temperatura alta e ventos fortes contribuem para a diminuição dos nossos reservatórios da nossa região. O intervalo é muito rápido e volto daqui a pouco com a segunda parte dessa matéria, que mostra a barragem passagem das traíras. Em instantes. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vitaquero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vitaquero. O sabor irresistível. Você já levou a sua família para as compras e se sentiu à vontade como se estivesse em casa? Se ainda não, então chegou a hora. No Ligue Zarb você faz muito mais que compras. Você passeia, confere os produtos, escolhe o que precisa, conta com o nosso atendimento personalizado, sempre pronto a lhe atender. Tudo isso com a comodidade de um ambiente amplo e um mundo de variedade que não deixa faltar nada na sua despensa. Ligue Zarb não é só um supermercado. É um lugar de compras de quem sabe onde encontrar a maior variedade de produtos com qualidade, economia, preço baixo e que sempre está a oferecer o melhor para a sua família, assim como você. Vem para o Ligue Zarb. Divida esse momento feliz com aqueles que você ama e ainda economize como em nenhum outro lugar. Ligue Zarb Auto Serviço. Rua Joel Damaceno Centro. Vem! Violão, baixo, guitarra pedaleira, teclado, piano, bateria, sintetizador, progresso, instrumentos musicais, progresso, e tudo isso é muito mais. Eletrônica Progresso. Rua Otávio Lamartini, 666 Centro Caicó. Fone 3421-1273. Tem som e som, lembrou. Eletrônica Progresso. Voltamos com o nosso programa Conexão RN. Já aí com a nossa segunda parte, aqui direto da barragem, passagem das traíras, no município de Jardim do Ceridó, para mostrar a situação bastante complicada aqui nesse local. Inclusive, a gente observa aí na imagem que a Agência Nacional das Águas, a ANA, instalou um equipamento, uma antena com a câmera, monitorando a cada dia o volume d'água aqui da barragem, passagem das traíras. Acompanhando cada vez mais a sua diminuição ou, numa situação de chuva, o aumento. Esse equipamento, como a imagem pode mostrar, foi instalado aí pela Agência Nacional das Águas, a ANA, aqui na barragem, passagem das traíras. Vamos conferir agora o momento, quando nós chegávamos aqui na barragem, conversando com o seu servo Alves, servo Alves, morador já há mais de 20, 30 anos aqui da barragem. E conversou com a nossa reportagem sobre a situação difícil aqui nesse local. Confira na tela do Conexão. Já estamos aqui na barragem, passagem das traíras, com um morador antigo aqui da barragem, seu servo Alves. Seu servo Alves, ele mora já há muitos anos aqui na barragem. Seu servo, falava agora há pouco com a senhora que nos recebeu, dona Dial, é Biá. É Biá. Biá, logo na entrada ali, próximo ao asfalto. Ela falava da situação difícil, que já é complicada aqui na barragem das traíras. É, aqui a situação está complicada, porque há dois anos de seca, né? A água está ficando pouca e essa pouca ruim. Água grossa. Tem uma anhaca, alguma coisa que ninguém sabe o que é, se é da salambar, se é de peixe, se é de que é. Mas, vamos dar graças a Deus essa que nós temos aqui até o fim do ano, né? O senhor acha que ele dá para segurar até o final do ano, com consumo para jardim do Ceridó? Dá para segurar até o fim do ano. Até o final do ano. Nessa posição que ela está aqui, tira o resto do ano, se Deus quiser. Chegar o final do ano, o seu servo falou, se Deus me livre, não choveu o suficiente, vai ficar difícil a situação? Vai ficar difícil, muito. A gente aqui fica e no instante não fica, porque a gente já tem poço dentro do rio, né? É que sacava a água, mas fica dos poços. Mas água ruim, água boa não. Água salobra. É, água com sal, água salobra. Mas, agora para outra região fica difícil. A solução aqui seria realmente aí um trabalho de uma transposição, de uma água, de uma outra região aqui, mesmo para a barragem das Traírias. É. Se fizer a barragem, estamos fazendo a barragem de Barra de Otsica, não? Barra de Otsica é o sonho, né? Mas começaram ainda, não. Começou a informação aqui pouco, pouco a pouco ainda. É, pelo projeto que tem. Se fizer, que jogue água para a cruzeta, de cruzeta para vir para essa aqui, dessa vai para o entanto. Então, a gente passa no sábado rio e vai para dentro dela, ficando fazendo o rodízio d'água e dá certo, né? Seria a redenção do povo do sertão do Ceridó. Ou, senão, vai ter que um recurso de furar a poço, né? Poço tubular. E é o que não tem sido feito pelo governo, né? Não tem sido feito, não. Aqui em todo canto está a poço. Só falta ação. É, pronto, esse lado aqui, eu tenho um parente meu. Vamos caminhando, vamos caminhando aqui, mostrando aqui a situação. Tem um poço, tem um poço que dá água para emendentes, água saluba, água para bicho, para consumo de lavar roupa, lavar troças, coisas assim. Já, no mesmo segmento de baixo, tem o Daniel Cilídeo, que tem outro faz muitos anos. Um cataveto também dá água para emendentes. Aqui naquele riacho que você passa, que a gente chama o riacho do Brabo, ali já fizeram a pesquisa da poço. Nessa mesma frente de terra aqui. Mostra para cá. Mostra a câmera aqui, a barragem. Nessa mesma frente de terra aqui, sendo lá perto da pista, dá a poço também. E olha só, estamos aqui sobre já a parede do... Aí, mas pode ir mostrando aqui a barragem das traídas? Pode caminhar? Pode caminhar aí, meu caro câmera? Só está faltando o interesse dos politos, né? Dos irmãs da chuva, como dizia a história, né? Fazer poço, mas eu espero que no ano vindo, nós vamos ter um bom inverno, entendeu? É verdade. Nós estamos aqui caminhando sobre a parede. Mostra aqui a parede, por favor, meu caro Joemerson. Olha só a extensão da parede aqui da barragem, passagem das traídas. Quantos quilômetros do jardim para cá, seu Cervo? O jardim aqui é 23 quilômetros. Daqui a Caicó é 24. Então fica meio a meio, praticamente. É meio a meio. Fica meio a meio. Exatamente. Olha só, já prova aqui que realmente está muito seco, o volume está muito baixo. Quando aquela cheia que ela deu, aquela de 2004, que chegou a 1,85m, ela represou a água aqui. Aonde? Mostra para cá. Vem para cá, meu caro. Você está vendo aquele murão lá? O murão lá. Tem um ponto branco lá, né? Lá, aquele ponto. Ela represou a água aqui. A maior cheia que ela deu. Em 2004. Então ela exatamente foi a maior cheia que ela deu. Ela represou a água aqui nessa lateral aqui do murão. A extensão está muito pequena ainda da água lá. A gente pode mostrar exatamente aí que pode dar um, inclusive uma panorâmica mostrando aí. Exatamente aí. Bom, a gente quer agradecer ao seu Cervo Alves, que mora há muitos anos aqui na Barragem de Astrales, pela atenção. Seu Cervo, a gente só resta agora agradecer ao senhor e rezar, né? Para que as chuvas possam acontecer o mais breve possível do nosso Nordeste, tão sofrido. É, vamos esperar que o próximo ano, se Deus quiser, vai ter um bom inverno. Pelas datas que nós estamos de 4, sempre vem sendo boa, né? Pode ser que dê errado, mas que vem sendo boa. A experiência disse que em 2014 vai chover? Vai. Deus quiser. De 4. É, ano de 4. Só se esse ano vindo, vai falhar. Mas que vem sendo boa, a experiência vem. Pelo menos uma coisa, a gente sabe, é ano de campanha, pelo menos. Não, mas campanha não bota, não mistura campanha com isso, não. Quer dizer... É esperar pela chuva e ter a fé em Deus, não faz campanha, não. É verdade. Conexão Rene, de volta, acompanhamos aí essa entrevista com o seu Cervo, morador antigo, na barragem de passagem de Astraíras, batendo papo com ele, conversando, mostrando a realidade dessa situação muito difícil. E fique a certeza aqui em Rio Grande do Norte e Caicó, que nos assiste aqui pela TV União, que é preciso que o governo faça alguma coisa urgente. Não tem outro caminho a não ser perfurar poços aqui no sertão do Ceridó. É bem claro, é preciso que poços sejam perfurados, porque a situação dessa barragem, que está muito baixo o volume, daqui a pouco chega o seu volume morto. E aí, como vai ficar a situação desses moradores aqui da barragem de passagem de Astraíras? Como vai ficar a situação dos moradores também de Caicó, com relação a Suditã, e se Deus me livre, essas chuvas demorarem mais a chegar? Fique a certeza uma coisa, que para Deus nada é impossível. Para Deus, repito, nada, nada é impossível. E a gente acredita nele com certeza. Um grande abraço, bom final de semana, agradecer aos moradores aqui da barragem de passagem de Astraíras, município de Jardim do Ceridó, que recebeu muito bem a nossa reportagem, para mostrar a situação vivida. Um grande abraço, bom final de semana, fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.